Hello, DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Primeiramente, não reparem na minha voz porque eu estou gripada, então ela tá meio assim, grossa, sabe? Tô parecendo uma voz de homem, não sei se dá pra perceber aí, mas é que tá demais. Segundo, eu vim mostrar pra vocês a reforma que eu fiz em uma mesinha de cabeceira velha que eu ganhei e ela ficou assim, incrível! E você também pode fazer aí na sua casa, se você tem uma mesinha de cabeceira pra colocar ali assim ao lado da cama que tá precisando de uma reforma, se você tá pensando em jogar fora, não joga não, porque ela pode ficar incrível muito mais bonita que alguma que você tá pensando em comprar. Então se você tem uma aí e tá precisando de uma reforma, assiste esse vídeo, esse passo fácil até o final pra se surpreender e fazer na sua casa também, beleza? Então já começa deixando seu like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se for novo aqui no canal, se inscreve no botãozinho vermelho e me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela pra ver spoilers, novidades, principalmente spoilers agora que tão saindo do quartinho e das coisas assim, da Sofia, que tá muito legal. Inclusive, eu gostei tanto dessa transformação, dessa reforma da mesinha que eu acho que eu vou até colocar aqui no quartinho dela, se couber e vai ficar lindo. Então sem mais enrolação, bora lá pra conferir esse passo a passo. Então essa é a mesinha de cabeceira que eu ganhei pra transformar, reformar e dar uma cara nova pra ela. E como vocês já estão vendo aí, a parte de baixo dela tava toda estragada, porque molhou, estragou e estufou também. E infelizmente o tampo também acabou molhando e estragando, ou seja, ele estufou e ficou com essas bolhas aí. Mas calma, porque pra tudo tem um jeitinho. Pra começar a reforma dessa mesinha, eu fui retirando os parafusos ali na parte de baixo dela pra soltar essa parte estragada que estava na frente e a parte estragada que estava atrás também. Então eu fui soltando ali e vou cortar um pedacinho das laterais, porque elas também estufaram ali nessa parte onde encosta no chão. E olhando aí já dá pra ver o tanto que estufou essa madeira só de molhar. Mas isso aí não é porque molhou só uma vez, é porque foi molhando ali várias vezes e com o tempo ela acabou estufando esse tanto, entendeu? E aí pra cortar essa parte de baixo estragada que estava dos dois lados ali da mesinha, eu fui fazendo uma linha com a régua nas laterais dela, seguindo ali pra ficar rente com essa prateleira na parte de baixo do móvel. Depois de demarcar onde eu iria cortar pra não estragar essa prateleira aí na hora de cortar, porque ficaria bem rente com ela, eu fui desparafusando ali, soltei esse lado, puxei um pouquinho a prateleira pra cima e aí sim fui cortando com a serra tico-tico. Depois de cortar esse lado, eu parafusei novamente do mesmo jeito, com os mesmos parafusos, virei o móvel do outro lado e repeti o processo. Retirei os parafusos, empurrei a prateleira um pouquinho mais pra cima e cortei. Depois de cortar, foi só parafusar novamente e virar o móvel pra poder lixar. Ali na parte de baixo tem esses dois lados onde eu tinha cortado. O próximo passo foi retirar essa gaveta, que era muito fácil, era só desencaixar. Desparafusei ali pra retirar essa prateleira temporariamente também e retirei também o tampo ali que estava estragado. Quando tá pouca coisa estufado, só algumas bolinhas, dá pra gente lixar e dar uma cara nova, sabe? Usar a mesma madeira. Mas como ela estava muito estufada, estava bem alta, eu ia ter que descartar esse tampo e trocar por outro. Então eu desencaixei ali e como vocês podem ver, estava muito estragada. Como eu ia precisar trocar a tábua porque estava muito estragada, eu reaproveitei outra que eu tinha aqui, que estava muito boa. E aí posicionei essa mesma por cima pra usar as mesmas medidas. E aí no começo eu tinha colocado virado pra baixo, mas estava bambiando ali por causa dessas bolhas que estavam muito altas. Virei pra cima, posicionei ali no cantinho e foi só contornar ela desse jeito. Depois de contornar o tampo, eu fui cortando com a serra tico-tico, mas essa parte você pode levar em um marceneiro, um carpinteiro, uma madeireira. Como eu sempre dou essa dica aqui, se você não tem a serra tico-tico em casa, pode usar a serra circular também. Pode levar nesses lugares ou até mesmo cortar usando um serrote ou uma cegueta. Tem várias formas pra poder fazer isso aí. E como o corte com a serra tico-tico não fica perfeitinho, nem retinho, nem eu consigo fazer isso, né gente? Parece que tá, mas não tá. Eu vou dando um talento ali, lixando muito bem pra deixar um pouco mais reto. E também pra retirar essas partes que vão estragando aí na parte de cima e na parte de baixo da tábua. Porque vai lascando essa parte branca e vai ficando feio. Então eu inclino um pouquinho a lixadeira ali e vai ficando bem melhor. Depois de lixar eu posicionei o tampo de volta na mesa. Coloquei o móvel ali por cima. E pra saber certinho onde ele iria ficar, porque tinha uma sobra da madeira ali dos dois lados do móvel. Eu parafusei novamente essa prateleira ali. Coloquei os parafusos e encaixei. Só pra gente poder marcar e encaixar esse tampo. Porque se eu parafusasse ali ao olho, talvez a prateleira não encaixaria novamente depois no lugar. Então depois de parafusar a prateleira eu deixei bem centralizado ali, deixando o mesmo espaço dos dois lados do tampo ali. Risquei com o lápis e aí sim retirei a prateleira novamente. E parafusei o tampo no móvel por essas mesmas pecinhas aí, que são como se fossem mini cantoneiras. E aí eu usei os mesmos parafusos que prenderam o antigo tampo. Mas pra ter certeza que ia ficar certinho no lugar, antes eu fui furando ali, como vocês estão vendo, com uma broca fininha. Pra depois sim parafusar, pra não estragar a madeira também trincando. Então percebam que eu não estou nem usando muitos materiais, porque eu estou reaproveitando as pecinhas que já tinham aí os parafusos. Eu estou tentando ali só trocar e fazer o mínimo possível. E realmente precisou trocar o tampo justamente porque ele estragou, senão não ia nem precisar trocar essa parte. Era no máximo lixar. Depois de fixar o tampo, foi só colocar a prateleira de volta no lugar. E depois de trocar o tampo e fixar a prateleira de volta ali, ficou desse jeito, exatamente do jeito que era. Então eu decidi transformar essa gaveta. E aí eu comecei retirando essa parte da frente dela, fui só desparafusando ali, porque a única parte que eu vou mexer nessa gaveta, será essa parte da frente mesmo, essa mais escurinha. Pra deixar essa gaveta com uma cara diferente, pra deixar muito mais bonita, e ela não ficar tão simples, eu fui fazendo marcações ali na parte da frente, de 4cm, pra fazer uma moldura. Vocês já vão entender aí mais pra frente. Então eu fui fazendo as demarcações ali, as marcações. E depois risquei. Depois de marcar, ficou assim. Os 4 lados tem essa moldura de 4cm, essa margem. E aí pra poder cortar essa parte de dentro, porque nós vamos retirar e vai ficar vazado, eu já aproveitei que tinha um furo ali, e só coloquei uma broca mais grossa nesse mesmo furo, pra poder encaixar a serra da Serra Tico-Tico. Encaixei ali e fui cortando por dentro, tomando cuidado pra não estragar em volta ali, esse retângulo em volta, essa moldura, e fui cortando em cima da linha. E aí assim que você chega no final da linha, é só retirar a serra, encaixar de novo ali na outra ponta, virada pra outro lado, pra poder continuar ali os cortes. Se precisar, é só fazer mais furos com a furadeira, pra poder mudar o ângulo ali da Serra Tico-Tico. Depois de cortar a parte de dentro, vai ficar desse jeito. Não fica perfeitinho, mas eu tomo todo o cuidado, o maior cuidado do mudo, pra não estragar ali no canto e não ficar os cortes estragados, sabe? Entrando ali nos cantinhos. Então eu tento fazer esse corte, esse retângulo ali, o mais bonitinho possível, pro acabamento ficar bom depois, né? E aí eu fui lixando com a mão mesmo, porque o espaço pra lixadeira ali, tá apertado, tá pequeno, mas você pode tentar usar uma lixadeira, como eu vou tentar ali mais pra frente na hora de fazer o acabamento. Então eu usei uma lixa mais grossa, fui lixando ali por dentro pra deixar mais retinho e pra retirar essas partes lascadas que eu estou lixando aí agora também. Depois de lixar, eu fui passando massa pra madeira. Eu vou deixar o link de onde eu comprei essa daí, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu já comprei um pote grandão, porque eu uso muito, mas vocês encontram potes pequenos também. Só que esse aí eu paguei super baratinho. Às vezes é o preço de uma pequenininha aí perto da sua casa, na sua cidade. Então às vezes vale a pena comprar até uma maior, se você pretende fazer mais transformações assim. Então eu fui passando ali só nessa parte de dentro, por causa que o MDP fica cheio de buraquinhos, sabe? Fica bem feio se você só pintar por cima e não passar nenhuma massa pra ficar lisinho. E como eu tinha cortado o tampo também, todas as bordas dessa madeira ali estavam cruas, não tinham fita de borda também. Então eu fui passando a massa pra fazer esse acabamento. E esse tampo de cima aí, eu já usei uma tábua de MDF, que sobrou dos projetos que eu fiz ali na gaveta do quarto da Sofia. Então é uma madeira melhor ainda, mas mesmo assim precisa passar uma massa pra madeira ou aplicar uma fita de borda. Nesse caso, o mais prático ali pra mim foi passar a massa pra madeira, até porque eu já estava usando ela. Na parte de trás eu não vi necessidade de passar a massa ali nessas outras onde eu não estou passando, porque vai ficar encostado na parede. Mas eu passei ali na parte de baixo do móvel, que foi as duas bordinhas ali, onde eu tinha cortado. Esperei a massa pra madeira secar muito bem, aí sim eu vim lixando tudo pra fazer o acabamento. E eu lixo apenas aonde eu passei a massa pra madeira, porque fica uma crosta ali, uma camada mais grossa. E aí depois de lixar fica bem lisinho. Se você vê que tá uns riscos, que tá umas imperfeições, você pode vir usando uma lixa mais fina com a lixadeira mesmo, ou lixando na mão. Porque eu gosto de deixar bem lisinho. Se eu vejo que tá meio imperfeito, meio riscado, eu mesma vou ali com uma lixinha fininha pra fazer esse acabamento com a mão. E pra mim é assim. Eu sei que vocês não vão ver, mas eu tô vendo. Então, não é porque vocês não estão vendo aí esses detalhes, que eu deixo passar, porque eu sou perfeccionista. Então eu quero que fique ali tudo bonitinho, perfeito. E aí eu aproveitei e lixei também essa parte da frente da gaveta. Fui lixando ali com a lixadeira mesmo. E eu fui lixando dos dois lados dessa forma aí, porque não dava pra encaixar retinho ali dentro por causa do espaço. Mas, como eu sempre digo aqui, ao invés de usar a lixadeira, você pode sempre lixar na mão, usando uma lixa mais grossa, uma média, ou até mesmo uma mais fina, que dá certo do mesmo jeito. Nem sempre você precisa ter todas as ferramentas pra fazer. Você pode adaptar com várias ferramentas, e de formas diferentes. E aí eu achei que foi a última vez que eu tinha fixado essa prateleira, que não ia precisar mais tirar ela. Mas, na hora de pintar esse móvel, o Everton falou mesmo que seria mais prático se pintasse retirando essa prateleira, porque ela tava bem estreitinha ali. Ia ser ruim pra pintar. Então, a gente decidiu desparafusar ela, retirar. E retirar também essas corrediças das gavetas, pra não pintar elas, né? Então, eu fui retirando essas duas peças, aliás, as três, porque são duas corrediças. E aí sim, começou a parte da pintura. Pra esse móvel, eu fiquei em dúvida entre duas cores, mas acabei escolhendo a Chalk Paint da Acrilex, na cor rosa Elizabeth, que é esse tom de rosa super bonito. E ele é um tom mais clarinho, não é chamativo. E depois que você passa um primer, ou uma cera, aliás, um primer não, um verniz, ou uma cera, a cor realce fica mais bonita, ainda que vocês já vão ver aí, mais pra frente no final. Eu escolhi essa cor pensando em colocar esse móvel lá no quarto da Sofia, mas pra falar a verdade, mesmo sendo um tom de rosinha, ficou lindo num quarto de casal comum, sabe? Não necessariamente precisa ser um quarto infantil, um quarto de menina. Ele fica bonito em um quarto adulto também, um quarto adolescente, não importa, enfim. Porque é um tom clarinho, então ficou muito bonito. Mas se você quiser, pode deixar branco, pintar de branco mesmo, ou na cor que você preferir pra combinar com o ambiente ou com a decoração aí da sua casa. E aí, além de pintar o móvel, eu pintei também a prateleira que eu tinha tirado, e essa parte da frente da gaveta, eu pintei ela ali dos dois lados. E eu gosto de usar essa tinta, porque eu posso pintar diretamente sobre a madeira, mesmo com brilho, não importa o tipo de madeira, e não precisa passar um primer antes, não precisa lixar o móvel, é muito mais prático, porque os outros tipos de tintas, você precisa fazer um preparamento antes na peça, precisa lixar e tudo mais. Depois que a tinta secou, pra decorar a parte da frente da gaveta, eu cortei um pedaço de talagarça, que eu vou deixar o link de onde eu comprei também, aqui embaixo, na descrição, eu comprei pela internet. Então, eu cortei ali, deixando uma borda sobrando nos quatro lados, e fui fixando essa talagarça, com um grampeador de tapeceiro. Esse grampeador aí eu não paguei caro, comprei os grampos também, foram mais baratos ainda, e sempre que eu preciso fazer algum projeto, é muito útil. Então, eu fui esticando a talagarça ali, e deixando bem esticadinho, bem retinho, e colocando os grampos, um em cada canto ali, pra ficar bem certinho, bem retinho. Depois de colocar nos quatro cantos, ali na parte de cima e de baixo, bem no meio, pra deixar bem retinho, eu continuei a puxar, e fui preenchendo ali, os outros espacinhos, colocando vários grampos. E nessa hora, tem que tomar cuidado, pra não grampear muito ali, rente da bordinha, justamente pro grampo, não varar do outro lado, e aparecer na parte da frente da gaveta, como apareceu ali comigo, eu coloquei uns três grampos ali, muito rente dessa bordinha, e aí eu tive que tirar depois, passar um pouquinho de massa pra madeira do outro lado, retocar a tinta, e grampear novamente, porque não tinha muito espaço em volta, pra colocar a talagarça maior, por causa desses furinhos, dos dois lados ali, onde encaixa a cavilha, pra colocar a gaveta de volta do lugar. Mas deu certo, e ficou assim. Pra proteger essa tinta, e ela não ficar estragando, manchando, e durar muito mais tempo, e realçar a cor dela também, eu usei um verniz em spray, em color, brilhante, aliás, não foi nem brilhante, foi o semi brilho, mas pode ser o brilhante também. Então, eu passei o verniz móvel inteiro, na prateleira, e na parte da frente da gaveta, onde eu transformei, colocando a talagarça. E não tem problema, pode passar esse verniz, da talagarça também, porque, não vai estragar, e ainda assim, protege. E aí Depois que o verniz secou muito bem, foi só colocar de volta, as corrediças das gavetas, e a prateleira. e a prateleira. Muitas vezes eu mesma que faço os pezinhos dos móveis aqui, pra dar uma cara nova pra eles, mas dessa vez eu decidi usar pezinhos prontos. Então, eu usei esse conjunto de pés palitos, que se não me engano tem 15 centímetros, e foi só demarcar ali no fundo, na parte de baixo do móvel, marquei com o lápis os furinhos, fiz os pré-furos, e fui só parafusando. Eu vou deixar o link de onde eu comprei eles também, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, às vezes você quer transformar um móvel ali, e só de trocar os pezinhos também, já faz muita diferença. como a gaveta ainda não tinha puxador, porque eu tinha retirado o antigo, eu demarquei o lugar onde eu ia colocar o novo, fiz os furos, e vou usar esse modelo em concha, da cor rosa e gold, que vai combinar direitinho com esse tom de rosa, mas poderia ser um preto, um dourado, que ficaria lindo do mesmo jeito. E aí foi só parafusar, e a parte da frente da gaveta ficou desse jeito. Bem melhor agora, né? E aí foi só encaixar essa parte da frente da gaveta, de volta nela ali, pelas cavilhas, a parte de baixo, e parafusar usando o mesmo parafuso. E ó, lembrando que eu fiz essa reforma, na parte da frente da gaveta, furando, colocando tala garça, mas foi uma opção minha, às vezes você ia fazer uma coisa mais simples, só de trocar os puxadores, tampar os furos antigos e pintar, já vai dar uma cara nova para esse móvel. Então depende do seu gosto, da sua vontade de fazer também. Por último, foi só colocar a gaveta de volta no lugar, e a mesinha de cabeceira já ficou pronta. Esse é o antes dela, para vocês relembrarem, como ela era bem simples, um modelo bem comum, e como estava estragada ali na parte de cima, e na parte de baixo. E depois dessa reforma, ela ficou desse jeito. E vou ser sincera em dizer para vocês, que eu estou simplesmente apaixonada, nessa mesinha de cabeceira. Eu coloquei ela ao lado da minha cama, no meu quarto, para vocês verem como fica bonito, e não é porque é rosa, que fica infantil, ou algo assim, sabe? Ficou elegante, chique, bonito, do mesmo jeito. Agora vai me dizer, que não ficou muito melhor, do que eu antes, né? E é o tipo de mesinha de cabeceira, que teria ido para o lixo, justamente por estar estragada. Mas olhando com outros olhos, você pode dar uma cara nova, para esse móvel, e deixar ele muito mais bonito, do que os móveis de lojas caras. E vou dizer, um móvel desse aí, vai ser difícil encontrar nesse estilo, e se encontrar, vai ser muito caro. agora me conta aqui embaixo, nos comentários, o que você achou dessa reforma, e com qual cor, você pintaria, essa mesinha de cabeceira. Aí eu quero saber também, se você faria alguma coisa, de diferente nela, e o que seria. E aí, esse passo a passo surpreendeu, ou não, você aí, que tava vendo essa mesinha simples, sem graça. E assim, quando você vê ela, você não dá nada, né? Ainda mais vendo que o tampo, tava estufado, a parte de baixo, tava estragada. Geralmente a gente pensa em jogar fora. Mas, é uma mesinha, um móvel, que a gente sempre vê potencial mesmo, estando assim, nesse estado. E, ela ficou a coisa mais linda, eu tô apaixonada, ainda mais nessa cor. Mas eu escolhi essa cor, justamente, pensando em colocar no quartinho da Sofia, porque você pode escolher a cor, que mais gostar, e que combinar, com a decoração do seu quarto. E o detalhe, que dá um toque, todo especial, é essa talaga, essa aqui, fica como se fosse uma palinha indiana, que é um material muito caro. Mas, a talaga, essa é muito mais barata, e mais acessível. Eu espero que vocês tenham gostado, do passo a passo de hoje. Se vocês quiserem mais reformas, assim, que não mude completamente, que seja mais pra, dar uma cara nova pra algum móvel, pra vocês poderem fazer em casa também, com mais facilidade, me contar aqui embaixo nos comentários, deem ideias de móveis, e sugestões de, coisas que vocês querem aprender, aqui também no canal. Eu vou ficando por aqui, e acompanhem, porque logo vai sair, a decoração, transformação, e tudo mais, do quartinho da Sofia, tenho certeza que vocês, vão adorar. Então, um beijão pra vocês, e fui, tchau, até a próxima. Tchau,